Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2, 19ª parte do evento de Natal, mais personalizações para pegar. Já é noite, aqui já está acabando o Natal, faltou uma hora para acabar o Natal, eu acabei perdendo de pegar as 9 horas, esqueci, só fui lembrar agora, mas está valendo, o importante é que tem. Então vamos lá, não, está para lá, está para cá, vai estar naquele estacionamentinho aqui atrás, certeza, ou aqui no mesmo. Pela distância eu acho que é no estacionamento mesmo, viu? É lá mesmo. Não, não é não no campo de futebol, bem no meio do campo de futebol. Que beleza! P-Sports! P-A-Sports! Vamos lá! Vamos lá, eu quero a do biscoito do treinador, cara, eu quero muito aquela. Acho que é a mais legal que tem. Vamos lá! Ih, não é! Proteção ocular de inverno. É, porque os zumbis parecem que não tem orelha, né? isso eu percebi isso agora, que estranho. Mas vamos lá colocá-la. Cadê? Pirata, aparência, ele já tem a rena. Aí agora ele entra com o protetor. Ah, só que aí perde o chapéu. Ah, que tenso! Não gostei disso, podia ser completo. Ah, uma pena, mas achei engraçado, vai. Pelo menos não é gigante. Então é isso aí, pessoal, essa foi a personalização última de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu e falou!